Olá, amigos e amigas da Associação Regirafida, meu nome é Odair Gutirres e esse é o programa Padre Pio. Eu hoje estou gravando feito um esquimóquio, todo agasalhado, etc, porque realmente a pneumonia não me larga. Ela já está me largando, mas eu, por prudência, estou procurando me resguardar. Esse vídeo que eu estou gravando hoje, eu estou gravando numa quinta-feira. Vocês vão ouvir ou vão assistindo na segunda-feira. Por que eu estou gravando hoje? Para poder garantir que segunda-feira tenha um vídeo e que nós não tenhamos que fazer como nós fizemos na quinta e na sexta. Nós refizemos um vídeo antigo que muita gente ainda não conhecia. E pusemos o ar para não deixar de colocar alguma coisa do Santo Padre Pio, dos Santos Anjos, etc. Mas, evidentemente, era pela minha incapacidade total de gravar. Não tinha voz, não tinha nada, não tinha ânimo. Dores por todo lado, mas, enfim, é uma coisa tremenda. Mas, tanta gente se manifestou com carinho, me agradecer, me oferecer orações, dizer o que é rezar, etc. Porque eu estou aqui, estou inteiro, certo? Mas, eu estou inteiro numa sexta-feira, onde eu não gravei uma, não gravei ainda. Eu acho que na segunda-feira, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar completamente bom, espero. E, aí, nós podemos voltar à nossa rotina natural de vídeos, está claro? Depois de Adão e Eva, o gênero humano ficou com essas fraquezas. De maneira que, de vez em quando, a gente vai sofrer coisas dessas. Mas, ontem... Bom, antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que compartilhassem, curtissem e, também, atenção, hein? Aqueles que estão ouvindo pela primeira vez o nosso vídeo, no nosso canal, saibam que, aqui, nós falamos só do Padre Pio e coisas espetaculares na vida do Padre Pio para aumentar o fervor das pessoas ao Padre Pio e a devoção ao Padre Pio. Então, é muito importante que você faça uma inscrição no canal. Faça uma inscrição e acione o sininho, né? Aqueles que estiverem no Facebook, que vão lá na página, lá no alto, está escrito Cadastro. Cadastre seu nome e seu e-mail. Os que fizerem isso serão incluídos na missa da próxima quinta-feira, porque nós, todas as quintas-feiras, celebramos uma missa pelos Filhos Protegidos do Padre Pio, que são membros do Grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, e esses, então, entrarão na próxima missa, certo? Não em todas, porque as outras, do ano inteiro, são mais de 60 missas por ano, 55, 60. Essas são rezadas para o Grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, em agradecimento, a colaboração que eles fazem com esse apostolato. Isso é muito importante e é por isso que a gente está aqui. que a gente está conseguindo continuar aqui, não é tanto por isso que a gente está aqui, mas é porque demanda trabalho, vocês vão ver em breve. Eu espero fazer até um vídeo de amanhã, eventualmente, ou depois de amanhã, nós ganhamos aquela placa do Google, quando passa dos 100 mil assinantes do canal. Nós já estamos com 120 e tantos, na hora que vocês estiverem assistindo isso aqui, vamos estar com quase 130, ou a caminho para 130. Mas, quando completa assim, eles mandam uma placa. Então, eu pedi para todos os meus colaboradores, voluntários, etc., tirarem uma fotografia juntos com a placa, juntos com a placa, e eu quero apresentá-los todos aqui a vocês no próximo vídeo. Dados esses avisos, e lembrando que é muito importante, por causa de um clique, não perder a missa, está claro? Eu vou tocar para frente. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de recomendar, que vocês mandassem testemunhagens, daqui a pouco eu vou dizer por que eles são importantes, por que eles são importantes. Testemunhagens em vídeo. Pega o WhatsApp, né? Coloca ele assim, nessa posição, e gravem o vídeo. Não nessa, não nessa posição assim, porque senão o vídeo sai meio chatinho, sai compridinho e não enche a tela. Mas, gravando nessa posição, vocês façam vídeos assim, de até 20 segundos no máximo, contando a graça que recebeu do Padre Pio, dizendo o seu nome, dizendo que cidade você é. E aí nós vamos publicar aqui no nosso canal. Tá certo? Eventualmente até nós façamos um vídeo extra todo dia, só com depoimentos. Vamos ver se recebemos muito. O telefone para mandar esse vídeo é o 011-972-70-3020. Vou pedir para colocar isso aqui no GC aqui embaixo. 011-972-70-3020. Esse vídeo nós não vamos poder interagir com ele nesse telefone. É o WhatsApp. De maneira que é impossível para nós nos comunicarmos, etc., porque nós somos poucos, como vocês vão ver na foto, e trabalham o que não falta. Então, não está sendo possível fazer esse serviço por enquanto. Está claro? Bem, vamos para a frente. Ah, outra coisa que eu queria avisar para os primeiros, que estão entrando pela primeira vez aqui, é que nós temos um propósito, e isso nós tratamos no começo dos vídeos. Nós temos um propósito de todo dia todos rezarem uma ave maria por todos os membros da nossa rede social, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, o que acontece? Na medida que a gente tiver 120, 130, 200 mil, 300 mil inscritos, cada um estará recebendo 300 mil orações, ou quantas forem. Pode nem ser tantas, às vezes, porque muita gente não assiste o vídeo, esquece aquele dia, etc. E é por isso que nós colocamos no final de cada vídeo uma ave maria de lembrete, para que todos possam rezar mentalmente por todos. Isso tem sido uma graça enorme, muitos comentam aqui a respeito da graça que isso tem sido. Está claro? Bem, eu vou tratar hoje de um caso que é tão impressionante, que ele até melhorou. ontem eu estava muito mal. Ontem foi, acho que, um dos piores dias da minha pneumonia. Piores dias, não. Eu estava bem, do ponto de vista físico, mas com muita tosse, uma coisa tremenda, uma coisa que eu mal conseguia falar, etc. E aí eu fiquei muito feliz no final do dia, porque a minha esposa chega e diz para mim, olha, chegou aqui no e-mail da Regina Fiden, uma carta de uma senhora dando um testemunho impressionante. E é tão impressionante que eu vou dar esse testemunho aqui agora, nesse vídeo, porque mostra uma proteção do Padre Pio tão constante, fiel, etc., que vai nos ajudar muito a nós termos essa devoção a ele, a nós entendermos a importância da devoção a ele e a nós também pedirmos muito a intercessão dele para muitas coisas, né? Vocês devem lembrar daquela história, daquela médica do interior de São Paulo, que o bebê, ela estava tratando de um bebê que estava praticamente morto, né? Não, estava morto. O coraçãozinho dele tinha parado de bater, ele já estava preparando o atestado de óbito, porque não tinha mais jeito, etc. E que ela rezou o Padre Pio, pedindo para que o Padre Pio acudisse àquela hora e ela batizou, principalmente isso, ela batizou a criança na hora que a criança estava dando seus últimos batimentos, né? E olha que coisa bonita isso. Bom, depois eles já deram a criança por morta, falecida, etc., e de repente a criança começa a chorar com o coraçãozinho, começa a bater, eu não me lembro do detalhe agora, começa a bater do nada e ela tinha pedido ao Padre Pio, foi uma coisa impressionante. Essa história correu o mundo já, correu as redes sociais, todo mundo fala, etc. E eu tive o grande prazer de, depois que falei desse vídeo, eu receber um telefonema da doutora que fez, que foi o instrumento desse milagre, né? Ela faz questão de dizer isso. Foi o Padre Pio que fez o milagre. E ela me contou vários detalhes, etc. Ela é uma pessoa simpaticíssima e uma pessoa dedicadíssima e extremamente católica mesmo. A gente vê que ela recebeu graças e ela cumpre a vocação de médica dela com espírito católico de verdade, querendo fazer bem para as almas daquelas pessoas para as quais ela cuida do corpo. Bom, qual foi a minha surpresa? Quando ontem a minha esposa chega e fala assim, olha, chegou um outro testemunhal de uma pessoa que foi atendido pela mesma médica. Só pode ser ela, porque ela tem umas características do nome dela, que é difícil ter duas pessoas com o mesmo nome. Mas eu não vou citar o nome dela aqui por uma razão que daqui a pouco eu explico. Eu então li esse e-mail que chegou da dona Cristiane, tá certo? A dona Cristiane do interior de São Paulo ela manda um testemunho impressionante e ela diz, a médica em questão é a mesma que rezou para o bebê na UTI neonatal e o senhor daí já leu o testemunho dela. Olha como o Padre Pio está se utilizando dessa médica para fazer milagres incríveis. Mas olha só como o Padre Pio também está se utilizando desse nosso canal para fazer as pessoas conhecê-lo. E como é importante, por isso que é importante compartilhar, ajudar, dar like, etc. Perdão. Porque quanto mais pessoas souberem conhecerem o Padre Pio, mais pessoas pediriam graças. E vocês vão ver que aqui tem uma ligação grande. e eu me sinto, então, co-participante de ser instrumento dessa graça que a dona Cristiane relata, co-participante com a doutora, que eu não vou dizer o nome dela. Eu não vou dizer o nome dela, ela me pediu até por uma razão simples. Pode ter pessoas que não vejam que a graça, o milagre, foi o Padre Pio que conseguiu. ela apenas é devota do Padre Pio. Essa que é a verdade. Mas, as pessoas poderiam, de repente, começam a achar que é ela que faz milagre, e ela falou, não, eu não gostaria, porque, evidentemente, ela é muito direita. Então, eu não vou dizer o nome dela, não vou dizer onde ela está, vai ter gente que vai vasculhar e vai achar, mas, enfim, eu não tenho culpa. Certo, doutora? Eu vou fazer tudo possível para responder. Então, o que me escreve a Dora Cristiane? Boa tarde, senhor Odair. Gostaria de mandar meu testemunho, obra que aconteceu através do canal e, claro, São Padre Pio. É isso mesmo, é sempre Padre Pio que faz o milagre. No dia 13 de abril de 2019, estava em casa à tarde assistindo TV e resolvi assistir o filme do Padre Pio. No dia 14, domingo, iria começar a Semana Santa. Por providência, portanto, foi no Domingo de Ramos, por providência, encontrei o canal Regina Fidey e resolvi abrir o vídeo. Vejam como é importante quando eu peço para vocês darem o like, hein? Ela chegou lá, por quê? Porque o YouTube apresentou lá o nome do canal. Um videozinho qualquer. Não me lembro qual foi o tema, mas assisti um vídeo atrás do outro e lá pelas 18 horas me inscrevi no canal. Olha que impressionante, né? Ela foi assistindo, assistindo, assim, depois se inscreveu. E, portanto, ela entrou logo na missa seguinte, na quinta-feira seguinte, o nome dela já estava lá com os pedidos dela. No pedido de oração para a missa da quinta-feira, na missa seguinte, coloquei minhas intenções e perguntei para o Santo Padre Pio, o senhor me aceita como sua filha? Olha que interessante. Depois de assistir os vídeos, ela sentiu essa moção. Então, por isso que eu quero divulgar os vídeos. Eu quero mesmo. Eu vou fazer de tudo com gripe, sem gripe, com pneumonia, com coisa pior também, mas vamos fazer esse apostolado, porque, de repente, faz o bem assim. Para uma pessoa, se a gente fizesse bem para uma pessoa, valeria. Porque o nosso senhor Jesus Cristo, se tivesse uma alma só para ele redimir, ele teria passado tudo o que ele passou para poder redimir essa alma. No dia 14, domingo de Ramos, fomos à missa e depois seguimos para São Bernardo do Campo para o aniversário de uma sobrinha e meus filhos passaram a tarde brincando. Eu e meu marido somos casados há 19 anos e temos cinco filhos tesouros que Deus nos deu. Eu não vou dar o nome dos cinco filhos aqui, até tem um casal de gêmeos, mas eu não vou dar os nomes aqui para proteger a doutora. Está certo? Se não, alguém conhece. quando chegamos em casa à noite, o meu filho de 11 anos começou a passar mal, com muitas dores no abdômen. Pedi para ele tomar banho e lhe dei analgésico. Ele deitou na minha cama e nessa hora coloquei a mão sobre a cabeça dele e pensei, meu Jesus, meu Santo Padre Pio, me ajude a descobrir o que ele tem. Ele adormeceu e nesse momento, como que um flash, o Senhor Jesus me mostrou o hospital tal de uma cidade fora de onde ela vive. Quer dizer, ela vivia numa cidade, eu não sei por que, ela viu a cena de um hospital de uma cidade mais ou menos vizinha que ela conhecia, claro, senão ela não teria visto. Fui na sala e disse para o meu marido, olha, nosso filho não está bem. E eu contei para ele e também para o meu marido sobre a oração e o que Deus havia me mostrado. Por volta das 5h30 da manhã, meu filho acordou e vomitou. Falei para ele, filho, vamos para o hospital. Chegamos no hospital o que ela tinha visto, não o da cidade dela, e fomos atendidos pela pediatra, pelo pediatra que desconfiou de apendicite pelos sintomas, pelas queixas e pelo exame clínico. Foi solicitado os exames laboratoriais e também exames de imagem como ultrassom e tomografia. Passamos o dia no hospital, ele tomando soro com medicamentos e eu rezando. Rezei o terço da misericórdia pedido para a Nossa Senhora sua poderosa intercessão. O médico, lá pelas 17h30, diz que tinha os resultados, mas que, infelizmente, eram inconclusivos, porque ninguém conseguiu visualizar o apêndice dele, que é o local onde ele sentia dores. Qual, então, uma complicação. eis que nesse mesmo horário chegou a cirurgiã pediátrica que veio avaliá-lo e, para minha surpresa, ela estava usando um tercinho no bolso do jaleco. Essa doutora me mandou uma fotografia do jaleco que ela leva um tercinho com a foto do Padre Pio, com a medalhinha do Padre Pio. Olha o apostolado que faz uma pessoa que apenas leva um símbolo do Padre Pio. Ela podia, como muitas médicas, não levar coisíssima nenhuma. Está lá o logotipo do hospital, acabou, tratar todo mundo como bicho, que tem muito médico que trata a gente como bicho, quer dizer, o bicho tem que arrumar a perna, tem que arrumar o estômago, arrumar a cabeça, sei lá o quê, e esquece que esse bicho, entre aspas, tem alma. Mas, muitos deles eles acostumam a olhar para a alma ou até acreditar que tem alma, mas ela não. Ela, então, apareceu com um tercinho no bolso do chaleco, mas não era um terço de Nossa Senhora ou algum santo antigo da nossa igreja, era um terço com a imagem de São Padre Pio. Olha que impressionante, a mãe tinha rezado, ela tinha, na véspera, na antivéspera, assistido vários vídeos do nosso canal. Depois, ela viu esse hospital. Depois, o filho, ela levou, no dia seguinte, o filho para esse hospital, ela podia ter levado para a cidade dela, ela levou para a cidade vizinha, levou para esse hospital e ela encontrou lá nada mais, nada menos do que a médica que tinha sido o instrumento daquele milagre que nós relatamos aqui. Não é impressionante isso? É uma coisa, ela ainda não falou isso aqui, mas eu já estou adiantando. Então, ela diz, na hora eu levei o susto e perguntei para ela, doutora, a senhora é filha de São Padre Pio? Ela ficou com o rosto avermelhado e me respondeu, sou sim. E continuei, doutora, pedi a intercessão de São Pio ontem à noite, enquanto eu rezava para o meu filho. Deus me mostrou esse hospital e agora a senhora me aparece com esse terço. Ela nem sabia que era a mesma doutora que eu havia relatado. Isso ela soube depois, ela soube isso agora, recentemente, por isso que ela nos escreveu, falou, acho que é a mesma. E ela acertou na mosca. Então, enquanto ela examinava e analisava os exames, eu só pensava, meu Deus, inacreditável, eu não precisava de mais nenhum sinal, estava claro, cristalino, que São Pio estava intercedendo nessa causa. Nesse meio tempo, organizando papéis, autorizações de convênio, etc., consegui rezar um terço mariano às 18 horas. A cirurgia foi realizada e a doutora X, que está aqui, teve que fazer várias manobras para encontrar o apêndice dele, que estava totalmente escondido. Por isso que os médicos não viam no ultrassom nos exames que havia feito. Quando ela veio falar comigo, meu marido, nos explicou e até desenhou para nós como é o intestino e como o dele era diferente dos demais e o que o caso dele ela nunca tinha visto, a não ser em livros, em 11 anos de residência e cirurgias. Quer dizer, além de tudo, ela é uma boa médica porque ela estudou direito. Se ela não tivesse estudado, ela nem lembrava que num livro havia essa possibilidade do apêndice se esconder, etc. A cirurgia durou 3 horas, é muito tempo uma cirurgia de apêndice, o que para nós foi uma eternidade. Mas a doutora X foi excelente. Quem conhece a doutora, não coloque aí nos comentários, é a doutora tal, não coloque ela, ela não quer, tá certo? Eu estou atendendo o pedido dela, tá bom? Mas a doutora X foi excelente, minuciosa, conseguiu encontrar o apêndice sem precisar fazer o corte no meio do abdômen, o que geralmente os médicos fazem. As dores que ele sentia era devido a um líquido inflamado no local e não precisou de dreno. Depois disso, a doutora colocou novamente o jaleco com o terço, aparecendo. Eu vi, é muito bonito, o tercinho sai assim e eu estou fazendo sinal no lugar que a câmera não está pegando, mas o bolso, assim, na região do bolso, fica para fora, assim, umas contas com a medalhinha do padre Pio. Depois disso, ela colocou novamente o jaleco com o terço e na saída do hospital ao se despedir de mim, procurou na bolsa dela e me entregou uma medalha com uma relíquia de São Pio, um pedaço da veste de Frei que ele usava e que ela havia trazido de São Giovanni em Rotondo numa viagem realizada este ano, importante, 2019, no aniversário dela, no dia do aniversário dela, que é o mesmo dia do aniversário dos meus gêmeos. É impressionante também a coincidência. E eu sei que é verdade, porque a doutora X, falando comigo por telefone, me comentou que ela tinha ido a São Giovanni em Rotondo e tinha passado o aniversário dela em São Giovanni em Rotondo. E é muito interessante, ela tinha uma dúvida XYZ de que ela me perguntou se o padre Pio me aceitou como filho espiritual e eu ontem conversando com ela para pedir autorização para dar esse depoimento, eu falei para ela, se ela tem alguma dúvida, não é para ter dúvida, o padre Pio operou dois casos, um milagroso, praticamente, eu não sei se se pode classificar como milagre pela igreja, enfim, a igreja tem que reconhecer e tal, mas são dois casos impressionantes de pessoas que poderiam, esse menino aqui poderia não ter sido salvo, ela salvou através do padre Pio, pelas orações da mãe do garoto, pela devoção dela ao santo padre Pio e graças a Deus uma parcelazinha pequenininha pelo fato da mãe ter assistido os vídeos aqui. Bom, sei que São Pio encaminhou tudo, desde o hospital, os exames, o pediatra, a doutora X e foi tudo providência, meu coração é só gratidão, senhor Odair, muito obrigado por ter iniciado esse trabalho, continue firme e Nossa Senhora esteja sempre ao seu lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós. Eu achei que eu devia, eu tenho muita matéria maravilhosa aqui para falar do Padre Pio, mas eu achei que essa daqui devia passar na frente, porque é uma graça tão expressiva e tão inusitada, como as coisas se deram, etc., que eu achei, puxa vida, isso aqui vai fazer bem para muitas pessoas no canal que vão poder rezar mais para o Padre Pio, vão poder se dedicar mais pela devoção ao Padre Pio, vão poder propagar o Padre Pio para todos os lados, etc. Por isso que nós estamos fazendo aquela campanha dos 100 mil quadros nas casas, pelo menos 100 mil casas com o quadro do Padre Pio, já beito pelo sacerdote. Desculpem, mas o Padre Pio também está me ajudando. E, por enquanto, 100 mil, mas nós não temos dinheiro para nada ainda, nós mandamos até agora, conseguimos mandar pouco mais de 3 mil, eu vou dar o número certo para vocês, está faltando ainda 97 mil, é uma maratona, mas eu dependo dos Filhos Protegidos do Padre Pio que nos ajudam, que entram nesse grupo de ajuda e, na medida que a gente vai tendo ajuda, a gente vai fazendo mais, fazendo mais. Aliás, fizemos mais, só estamos agora tendo dificuldade de mandar o quadro, porque o correio, além de cobrar um preço exorbitante, de vez em quando, chega com a imagem estragada e a gente precisa mandar outra, etc., porque a gente sempre faz isso. E, na medida que esse grupo crescer, eu te convido vivamente a entrar aqui na descrição e fazer o seu esforço para que a gente encha esse país de imagens do Padre Pio, encha esse país de devoção ao Padre Pio, principalmente. Está muito bem? com essas palavras eu vou terminando agradecendo ao Padre Pio que ele me deixou falar até agora. Eu não tive nenhum acesso de tosse, esperando que quando vocês assistam esse vídeo aqui eu já esteja inteiramente curado. Muitíssimo obrigado, peço orações a todos, prometo rezar também por todos. Vamos agora rezar a Ave Maria por todos que fazem parte da nossa rede social e receber a bênção com a voz do próprio Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dio Onnipotente, Padre e Filho, Espírito Santo. Já pensou o seu nome e os seus pedidos das graças que mais necessita poderem ser incluídos em mais de 55 missas por ano? Isso mesmo, quem se inscreve no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio tem todas essas missas de um valor infinito. Por que esperar para ter uma missa de sétimo dia se você pode todas as semanas ter uma missa em vida pedindo graças que você precisa naquele momento? Lembre-se, o demônio vai fazer de tudo para te impedir de se ligar ao Santo Padre Pio. Por isso, faça agora mesmo sua inscrição no link da descrição deste vídeo. Você se surpreenderá com os outros presentes que receberá fazendo parte deste grupo. o que será